Sinto minha alma A Deus suplicas e não recebes Confiando fica em suas promessas Que são muito ricas e infalíveis Pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Porque minha alma espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates, ó minha alma E te comoves, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá E te comoves, ó minha alma Verás em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Por que te abate Só minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Por que bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Amém 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 Amém